Não viver com algum sofrimento, né, achando que podemos carregar, porque afinal de contas o Senhor é a minha força, eu posso carregar aquele mal, não, não quer que você carregue esse mal, a Bíblia diz que foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, eu tenho dito que eu não ver mais um milagre sequer, eu não vou deixar de crer em Deus, mas eu sei que muita gente só vai crer vendo milagre, então eu quero ver milagre, eu quero ver o Deus de milagre, eu quero ver na minha vida, na sua vida, então se prepara essa noite de adorador, de ensinamento, tudo, mas Deus tem milagre para operar no nosso meio, amém? Vamos entrar na Bíblia? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26, 27, 28, é o nosso ponto de partida, cuidado com as aparências, né, nós vamos ver, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, novo testamento assim, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos Romanos, Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26, 27, 28, 26, Porque veja, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nós que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e escolheu as coisas fias deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, entrando também no 29, Para que nenhuma carne se glorie perante ele, isso aqui é muito importante, nós não podemos desprezar, às vezes, uma pessoa, por exemplo, porque sobre aquela pessoa pode ter uma unção muito especial, que às vezes nós nem conseguimos ter, achamos ela uma pessoa muito simples, ou muito acanhada, ou uma pessoa sem expressão alguma, mas aquela pessoa que estamos olhando para ela, às vezes, vai ser um avô, um rapaz, um homem, uma mulher, uma pessoa de idade, Às vezes aquela pessoa tem uma palavra para nos ajudar, tem uma unção para nos ajudar, e nós desprezamos, porque olhamos às vezes pela aparência, olhamos o que está diante dos nossos olhos, isso não acontece só no ministério não, só na igreja não, até no dia a dia, às vezes nós desprezamos, e aquela pessoa, às vezes ela foi levantada por Deus, ou preparada por Deus para nos ajudar, Mas olhando com os nossos olhos, nenhuma beleza, ou nenhuma atração, nada que nos atrai, que nos chame a atenção, está naquela pessoa, e acabamos desprezando, e aquela pessoa poderia nos ter útil, no mundo espiritual, poderia estar vendo o mundo profissional, em alguma área da nossa vida, então fique atento para você ser dirigido pelo Espírito de Deus, um caso conhecido, 1 Samuel, capítulo 16, Esse todo mundo, com essa história, mas nós erramos constantemente, mesmo conhecendo a história de Davi, o chamado de Davi, 1 Samuel, capítulo 16, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deu, Peromão, Josué, Juízes, Ruth, aí vem 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, E então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saúm, havendo-o rejeitado, para que não reinos sobre Israel? Só um comentário, nós não podemos ser mais misericordiosos, ou mais santos, ou mais bondosos, do que o Senhor, que às vezes nós queremos. Uma pessoa que está, vamos dizer, em rebeldia a falar de Deus Uma pessoa que está em oposição ao Evangelho E às vezes nós queremos ajudar aquela pessoa Mas ela tem que às vezes ser disciplinada pelo Senhor Isso acontece no ministério, por exemplo Nós temos que seguir a orientação da Bíblia A Bíblia diz o que? A alma que peca? A pessoa fica separada A morte aqui é a separação de Deus E Deus não poderá fazer nada E nós temos que implorar Mas Deus tem misericórdia dela Ela tem que, principalmente quando ela conhece o Senhor Que era o caso de saúde Ele tem que se acertar com Deus Ela tem que se acertar com Deus Então cuidado para você não querer ser mais santo do que o Senhor Querer ser mais misericórdia do que o Senhor Ser mais, vamos dizer assim, amoroso do que o Senhor Não, Deus é amor Até na hora de disciplinar um filho Ele sabe disciplinar Que nós não devemos entrar naquela disciplina Que às vezes é entre a pessoa e Deus O cara de Deus já contou Já contou esse caso Ele conta um livro chamado O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida Ele contou até caso de morte Que ele orou para uma pessoa ser curada E contou vários casos Mas um dos casos Ele estava orando E era até um pregador do evangelho Rapaz Tinha 42 anos de idade na época E ele não ficava curado E o pastor estava orando Ele entrou Ele estava em coma E ele colocou a mão sobre o pastor Para orar por esse cidadão E quando ele colocou a mão sobre ele Ele sentiu uma mão tirando Ele disse Acho que eu apertei demais Ele sentiu e tirou Aí ele colocou a mão mais leve um pouco E quando ele estava orando Ele sentiu novamente a mão dele saindo Ele disse Agora eu vou orar de olhos abertos Ele orou de olhos abertos E ele sentiu como puxando a mão dele Entendeu que era o Senhor Ele disse Por que eu não posso orar por ele E Deus deu para ele a palavra do conhecimento O que é a palavra do conhecimento? Que no meio do evangelho Principalmente pentecostal Neopentecostal O pessoal precisa chamar de divina revelação Deus revelou para ele o que? Que aquele homem Ele nunca Nunca Ataçou o papo Apesar de ser pregador Ele não estava fielmente no evangelho Sempre Era uma semana no altar Uma semana ele estava frio na fé Uma semana ele estava no altar Uma outra semana ele estava frio na fé Naquele momento em que ele ficou doente Ele estava no altar E Deus disse O corpo dele vai ser destruído Mas o espírito dele vai ser salvo Para o dia Sem Quer dizer Foi feito a vontade de Deus? Não Mas às vezes Nós não entendemos esse amor de Deus O amor de Deus excede a nossa compreensão O nosso entendimento Deus permitiu O corpo ser destruído Para o espírito dele ser salvo No dia do Senhor E nós não devemos questionar Mas puxa Deus é amor Nós não devíamos querer ser mais santos Porque o Senhor Deus não tem Esse amor está fora do nosso entendimento Deus então salvou aquele homem Que quis salvar E a mesma que Deus quer salvar Deus sempre quer salvar Até quando ele disciplina Que era o caso do Saúl aqui Ele estava disciplinando o Saúl E o Saúl Samuel com dó do Saúl Até quando você terá dó de Saúl Eu rejeitei Sou eu que não quero que ele seja rei O Saúl tem que se acertar com Deus Então cuidado Para você não querer ser mais misericordioso Do que Deus E ele diz Enche o teu vaso de azeite E vem Enviar-te a Jessé O Belemisa Porque dentro dos seus filhos Me tenho provido de um rei Porém Diz Samuel Como ele e eu Pois ouvindo o Saúl Me matará Então diz o Senhor Toma uma bezerra das facas Em tuas mãos E disse Vim para sacrificar ao Senhor E convidar a Jessé Ao sacrifício E eu te farei saber O que has de fazer E unge-me-as A quem eu te disser Fez, pois, Samuel O que disser o Senhor E veio a Belem Então os anciãos da cidade Saíram ao encontro Tremendo em ser de paz A tua vida E disse a de paz Vim sacrificar ao Senhor Santificai-me E vinde comigo ao sacrifício E santificou ele A Jessé E os seus filhos E os convidou ao sacrifício E sucedeu Que entrando eles Viu a Eliabe E disse Certamente Está perante o Senhor O seu ungido Homem de Deus O Samuel Mas comete um erro Comete uma falha Com a falha Olha o que Deus falou pra ele Lá no versículo 3 Porém Versículo 3 Versículo 3 Versículo 4 Desculpe Ele fez com o Samuel E disse ao Senhor Então eles já irão Encontro e nem de paz Não Deixa eu voltar um pouquinho Mais aqui No versículo 1 Ele diz assim Então disse Samuel A salva o Senhor Quando ele entrou no versículo 6 Ele já olhou o Eliabe Certamente Está perante o Senhor O seu ungido Calma Deixa Deus mostrar pra você A dele foi precipitada Quando ele olhou Por que que ele fez isso Versículo 7 E porém o Senhor O Senhor disse a Samuel Não atende para a sua aparência Nem para a altura Da sua estatura Quando ele entrou E viu o Eliabe Era o primogênito O filho mais velho De até Era um homem De boa estatura De boa aparência E ele colocou No seu coração Está certamente Perante o Senhor O seu ungido Porque ele olhou O que estava Dentro dos seus olhos E lógico Primogênito A bênção estava com ele Boa aparência Boa estatura Esse deve ser o rei Não, não A quem eu disser Não seja precipitado Aprenda a ser dirigido Pelo Espírito Santo Aprenda a ter a convicção De Deus no coração E para tomar qualquer decisão Ele não atende Para a sua aparência Nem para a altura Da sua estatura Porque eu o tenho Rejeitado Porque o Senhor Não vê Como vê o homem O homem vê Que está dentro dos olhos Porém o Senhor olha Para o coração A via do coração De Eliabe Alguma coisa Que fazia Deus Rejeitado Às vezes nós não entendemos Porque uma pessoa Que tem boa aparência Cristã Não, belo Não Que ora Que está na igreja Chejua Ou está sempre na igreja E às vezes não é entendido E nós sabemos A Deus por quê? Ela pode ter boa aparência Você conversa com ela Ela tem até boa estatura Pão conhecimento bíblico Pão cultura bíblica Tem até bom conhecimento Mas não quer dizer nada Ela pode ter no coração Alguma coisa Que faz Deus Rejeitar as suas orações Às vezes nós questionamos Conosco Por que o seu irmão Não é abençoado Por que o seu irmão Não é curado Eu como pregador Já passei muito Esse dilema Quantas vezes Mas por que? Por que? Eu não questionei mais Porque Deus olha Para o coração E às vezes no coração Da pessoa Tem algo impedindo A manifestação de Deus Na vida dela Tudo bem? O que o senhor repetiu? Às vezes é uma mágoa Um ressentimento Um rótulo Uma revolta Que a pessoa tem E Deus não poderá operar A Bíblia diz que A ira do homem Não opera A justiça De Deus Quantas vezes Uma pessoa carrega No coração Alguma coisa Que ninguém está vendo Mas Deus está vendo Deus olha Para o coração Falei a mágoa Falei o ódio O ressentimento É uma paixão Desejo Que não é certo E a pessoa insiste De ficar com aquilo Insiste em permanecer Com aquilo Que é errado Que é condenado Pela palavra Mas ninguém está vendo Aí ela vai ter o dia Que ela vai orar Ela vai clamar a Deus E suas orações Serão Rejeitadas Sério A pessoa A pessoa que vê Sempre diz Não esqueça Deus conhece O coração Deus conhece As intenções Do coração Deus conhece Tudo a nosso respeito Nós vamos à frente Para chegar A lição principal De hoje Aí o versículo 8 Ele diz Então chamou Gessé A Bíblia Dabe E o fez passar Diante de Samuel O qual disse Nem a este Tem escolhido o Senhor Então Gessé Fez passar Samar Porém diz Tampouco a este Tem escolhido o Senhor Assim fez passar A Gessé Os seus filhos Sete filhos Diante de Samuel Porém Samuel Disse a Gessé O Senhor Não tem escolhido esse Aí disse Mas Samuel A Gessé Acabaram-se os jovens E disse Ainda falta o menor E este apasenta As ovelhas Disse Pôs Samuel A Gessé Envia E manda-o chamar Porquanto não Nos assentaremos Em roda da mesa Até que ele Venha aqui Puxa O Gessé sabia Que um filho dele Seria escolhido O rei de Israel É o menor É o que cuida Das ovelhas Claro que não vai ser Ele Como pode ser ele Nunca será ele Claro que não é ele Mas a Gessé E uma outra lição aqui É que o Davi Não ficou revoltado Porque não foi chamado Para a mesa E às vezes nós ficamos Não ficamos revoltados Porque não são chamados Para uma festa Porque não são chamados Para algum encontro De irmãos Até na igreja Não somos convidados Para um café Não somos convidados Percebem Ainda que todo mundo Te despreze Mandeia sua comunhão Com Deus Continue tomando Conta das ovelhas Do pai Continue na presença De Deus Davi não mostrou Revolta Porque não foi convidada É Está tendo um banquete Lá em casa agora O profeta está lá O sacerdote Tem um banquete Já todo mundo comendo Todo mundo E eu estou aqui Tomando conta das ovelhas Não é fácil não Vida do menor Não é fácil Davi não mostrou Nenhuma revolta Não mostrou Nenhuma Insatisfação Simplesmente Quando foi chamado Ele atendeu Aí veio o bonito E diz Então mandou Em busca dele E o trouxe E era ruivo E formou Semblante E de boa Presenda E disse Senhor Levanta-te E unjo Porque este mesmo é Então Samuel Tomou o vaso do azeite E ungiu No meio dos seus irmãos E desde aquele dia em diante O Espírito do Senhor Se apoderou de Davi Então Samuel Se levantou E se tornou a ramar E quem poderia dizer Que o menor do filho De Geté Seria o rei Jael Pois estava ungido Como rei Jael Coloque isso no seu coração Deus é quem faz a obra E Deus pode capacitar Uma pessoa Que você não está vendo Essa capacidade nela Você não está vendo Essa unção nela Você não está vendo O brilho de Deus nela Mas está Então não despeça Seja dirigido Pelo Espírito Santo E quando Deus O dirigir dessa maneira Não fique sangrado Deus sabe de todas essas coisas Agora o primeiro livro da Bíblia Gênesis capítulo 25 Versículo 23 Gênesis é fácil É o primeiro livro da Bíblia Nós estamos vendo que Que Deus chama as coisas loucas Para confundir Mas sabe Capítulo 25 Versículo 23 O Senhor Deus falando Para Rebeca A respeito dos seus Dois filhos Que estavam no seu ventre E o Senhor lhe disse Duas E dois pobres Se dividirão Nas tuas entranhas Um povo Será mais forte Do que o outro povo E o maior Servirá Ao menor Era ilógico isso Não poderia acontecer Mateus Deus Ele é Senhor Ele pode fazer isso Ele pode fazer Quantas vezes nós escolhemos O melhor Que está diante dos nossos olhos Aí não dá tempo De falar tudo Veja o Ruló O sobrinho de Abraão Quando escolheu As campinas do Jordão Porque era uma terra boa Bem regada E armou suas tetas Até onde? Até Sodoma Uma cidade portuária Uma cidade comercial Uma cidade que realmente Poderia vender o seu gado Lá ele poderia trabalhar Ele poderia ter As suas filhas crescendo Entendido? Era uma cidade Uma metrópole Mas aquela cidade Estava corrompida Pela prostituição Ele não consultou a Deus Ele seguiu Estava diante dos seus olhos E se deu mal lá Aqui O que eu quero passar? O maior Que era Exaú Depois se tornou Servo do menor Que foi Jacó Jacó foi maior do que ele Jacó depois se tornou Israel Porque Jacó se tornou Uma pessoa espiritual O que eu quero passar Para você Não despreze Aquilo que Deus Está colocando Em seus olhos Que às vezes Até dia dos seus olhos É um emprego Que às vezes você não dá nada Mas é ali que você vai crescer É ali que você vai crescer O rapaz Que talvez a moça Está escolhendo Puxa, não é o teu príncipe encantado Ah, você está com uma atração espiritual Alguma coisa Ou a moça realmente Não sei Deus vai falando Deus está mostrando Deixa Deus dirigir você Seja dirigido pelo Espírito de Deus Ainda no Gênesis O capítulo agora é 48 Isso eu dei semana passada E retrasada Pede só o versículo 17 O versículo 17 em diante Ele, vendo pois José Que seu pai punha a sua mão Sobre a cabeça de Efraim Foi mal aos seus olhos E tocou a mão de seu pai Para a transpor E sobre a cabeça de Efraim A cabeça de Marassés E José disse a seu pai Não assim, meu pai Porque este é o tribogênio Põe a tua mão direita Sobre a sua cabeça Mas o seu pai o recusou E disse Eu sei Filho meu Eu sei Também ele será um povo E também ele será grande Com tudo O seu irmão menor Será maior do que ele E a sua semente Será uma multidão De nações É o que Deus Que escolhe É o que eu quero passar Para você O que eu tento passar Para você Sou muito limitado É que você deve seguir A direção do Espírito Santo E não está diante Dos seus olhos Porque mesmo que está diante Dos seus olhos É grande É talvez o que é Aprazível Ou que é lucrativo Aparentemente Mas pode não ser Deixa eu te contar Uma história do ministério Nós estávamos na igreja Uma igreja Na Silva Bueno Alguns anos atrás E o nosso pastor Arrumou um salão Um pouquinho mais Retirado Mas um salão Limpo Grande Só que o aluguel Nos tínhamos Para a alocação Era muito Muito maior Mas o pastor Insistiu Que queria Queria E nós acabamos Entrando naquele salão Quando o irmão Não adiantou Nós só tivemos O que? Uma despesa Maior O povo continuou mesmo E também Continuando Abrindo o coração Você Sendo bem transparente Com você As atuações Eram as mesmas Nós só tivemos Um aluguel Não sei se eu Não dá para precisar Aqui Mas pelo menos Cinco ou seis vezes Mais Que era o outro Você tem que Seguir a direção De Deus Você tem que aprender A ser dirigido Pelo Espírito Santo O que eu estou Tentando passar Para você É que as vezes O que você está vendo Pode te confundir O que você está vendo Pode te atrapalhar Que pode até ser Uma cilada do inimigo Que a pessoa Às vezes cai Às vezes cai Desculpe Prometer na vida De eu ver Um casamento Não aquele rapaz Puxa É o homem da minha vida Pode ser o homem da sua morte Não Aquela mulher Puxa É a mulher da minha vida Pode ser a mulher da sua morte Consulte a Deus Você não vê o que Deus vê Deus vê o coração Você não vê Aquela pessoa Que está trabalhando Do seu lado Que veio trabalhar Passou que alegria Que eu tenho Que eu sempre tinha Um irmão Um cliente Para trabalhar comigo Nem todos Que estão em Israel São israelitas Deus vê o coração E vai ser uma decepção Muito grande Porque se fosse o ímpio Tudo bem Mas aquele que te dá A paz do Senhor E é esse que vai puxar O teu tapete Então abre os olhos Você não pode entrar Indica a Deus Deus chama as coisas loucas Para confundir as águias Não vá seguindo A utilidade dos seus olhos Como Samuel Quando olhou para o Eliado O homem de boa aparência O homem de boa estatura Certamente está perante O Senhor O seu ungido Não, não Samuel Para de bobeira isso Eu falei que eu vou te mostrar Quem é Deixa eu te dirigir Não olhe para a sua aparência Porque eu tenho rejeitado Porque Deus não vê Como vê o homem Você está vendo O que está dentro dos seus olhos Eu conheço o coração dele E se você olhar na frente O coração dele Era contencioso Brincava com Davi Brincava com Davi Não podia ser o rei de Israel Não podia ser de maneira alguma Mas para o Samuel Podia Mas aquele rapaz Não é o que vai ser O pai dos seus filhos Não é aquela mulher Que vai ser a mãe dos seus filhos Não é aquele homem Que vai ser o seu sócio Aquela pessoa Que vai ser a sua sócia Não é aquele que vai ser o empregado O gerente que você vai levantar Aquele que sempre vai te auxiliar Não Aquele que pode te fazer Dar um grande prejuízo Lá na frente Siga a direção de Deus Vamos voltar lá nos Coríntios Tem um pouquinho mais Mas na segunda Agora aos Coríntios Segunda aos Coríntios Capítulo 12 É o espinho da carne Eu não vou ler o espinho da carne não Esse espinho da carne Eu vou ter um debate teológico Muito grande Não é Quando você briga Briga de cachorro grande Que que era o espinho da carne de Paulo Era isso Era aquilo A Bíblia fala de uma maneira clara Que era as perseguições Mas já ouvi a gente dizer Que era a doença das vistas do Paulo Já falaram que era a mulher Que ele tinha Que era uma praga Porque a Bíblia Ele fala que não tinha mulher Mas ele era do sinésio Se ele era do sinésio Ele era o que? Ele era o que? Casado Então ele foi casado Se crer pela interpretação lógica Que ele foi abandonado Rejeitado Porque havia no início Isso daí A pessoa se converteu e ia embora E o Paulo Aconteceu Mas Como eu falei A Bíblia de cachorro grande Não usa a danela Vamos ficar aqui na nossa revelação de hoje Versículo 10 O capítulo 12 Paulo de Sagrano pra nós Pelo que sinto prazer Nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas percepções Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando estou fraco Então sou forte Ah, mas assim Você é um bobo Então você não vai ter vontade própria Você não vai ter expressão Não, não Eu quero ser servo dele Ele conhece o melhor Eu quero dar cada passo Dirigido por ele Eu quero que cada membro da igreja Aprenda isso Ser completamente dependente Do Senhor Confiar no Senhor De todo o seu coração E não seguir apenas Como os homens O que está diante dos olhos Porque você pode entrar As pessoas vão numa furada E como tem crente Entrando numa furada Mas eu orei a Deus Bem, você orou Pra Deus concordar com você Você já ouviu falar isso aqui A oração mais grande Do rapaz Que quer casar com a moça Joãozinho Que quer casar com a Mariazinha Jesus Eu estou apaixonado Pelo Joãozinho Jesus 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 não deixa nada Atrapalhar não Ô Jesus O Joãozinho É a pessoa que eu quero Jesus A Mariazinha É a moça que parece Que eu quero Mas eu não vejo Como o Senhor Se não for ela O Senhor atrapalha Não deixa acontecer Mas nós não oramos assim Não é verdade? É como um emprego É como um negócio Apareceu um negócio Ou muito dinheiro vai dar Que Jesus Não deixa nada Dentro dos seus olhos Sendo aparentemente lucrativa Dentro dos seus olhos Sendo agradada Aos seus olhos Senhor Por favor Ninguém vai falar Ninguém vai responder Para mim Responda para você Tem muita gente Se pudesse Ah se eu pudesse Voltar no tempo Como diz um amigo É ou não é Não é verdade? Muita gente Se pudesse voltar no tempo Faltou direção Pastor Eu orei Exatamente como você falou Jesus Não deixa atrapalhar Eu vou comprar essa empresa Eu estou comprando Jesus São 30 anos Eu quero ter minha pizzaria Eu quero ter minha louca Eu quero ter meu restaurante Eu quero ter meu uís Jesus não deixa nada atrapalhar Jesus não é do Senhor O Senhor que vai atrapalhar Mas eu não sei disso O rapaz com a moça A moça com o rapaz Tempo depois Ele disse É Não é que eu não te amo não Mas eu não te amo mais Como antigamente O amor nunca acaba Ou ela fala Não é que eu não te amo mais não Mas eu não te amo Amigo Que isso Não pode deixar o diabo Toma conta Então Muitos Se pudessem voltar no tempo Voltaria no tempo Muitos Mas a partir de agora Mas não chora Seu o leite derramado não Olha pra frente Não tá no esboço não 13 Filipenso 3,13 Não coloquei Tá Tô colocando agora Pra quê? Devemos ficar com um chorazeiro Aí no nosso meio Agora não Pra não chorar Seu o leite derramado O que que eu vou fazer? Vou falar pra você Pra ninguém ficar aqui Verdade Pastor Jorge Chega em casa Com o marido Não Santifica que o marido Eu vou te amar mais ainda Se você não me ama mais Eu vou te amar mais ainda Que aí você vai Você vai recuperar Eu vou dividir o amor Que eu tenho com você Vai com a esposa Mesma coisa Então Paulo Tá dizendo aqui Irmão Quanto a mim Não julgo Que hoje eu vou cansar Mas uma coisa Fala Que é que Esquecendo-me Das coisas Que atrás Já tomou a decisão Não ficar chorando Sobre o leite derramado Agora não Não fica reclamando Não Falou comigo hoje Verdade Aí começa Uma pessoa frustrada Voltou à direção Agora tenho que carregar Essa cruz pra você Tem que ficar com essa mala Até que a morte Você vai Aí vai começar A desejar Lá no coração Até a morte dele A morte dela Ou vai começar A pensar Que vai cair Tira do céu Pra tirar você Do vermelho Nada disso E ir avançando Para as coisas Que estão diante de mim O que que está dizendo Você Agora é a palavra De Deus O poder de Deus Pra santificar Seu marido Pra santificar Sua esposa Pra santificar A empresa Que Deus Não mandou Mas você pode Santificar agora Deus Então agora Eu quero a bênção Na minha empresa Eu quero a bênção Na minha lá No meu emprego Deus Verdei Porque talvez Faltou uma direção Mas a coisa É com ele Agora já montei Essa empresa Então agora Eu vou santificar Essa empresa Agora eu vou Santificar o meu trabalho Eu vou santificar O meu marido Eu vou santificar Minha esposa E assim por diante Mas o bom É que a partir de agora Aprenda a ouvir Mais a voz de Deus Mas não chore Sobre o leite derramado Santifique O que não foi feito Com a plena vontade de Deus Porque ainda dá tempo De consagrar Tem coisa que você Ainda pode santificar Tem coisa que você Ainda pode consertar E se você um dia Tomou uma decisão Seja qual for Seja na vida profissional Na vida sentimental Em qualquer área Sem a direção de Deus Não fique chorando Sobre o leite derramado Santifique Que está nas tuas mãos agora Porque dá tempo ainda Dá tempo de consagrar A Bíblia fala claramente Que Deus não mandou Josué Fazer aliança Com o Sibião lá Mas quando ele fez Não tinha mais Agora ele tinha que cumprir A mesma coisa a você Vai agora Santifica o teu pai Santifica a tua mulher Santifica a tua empresa Santifica o teu trabalho Santifica a tua empresa E Deus será contigo Em nome de Jesus Amém Fecha os olhos Pai Muito obrigado Ajuda-nos Deus A não ser respeitados A não ser ansiosos Inquietos Porque quando queremos Uma coisa Nós queremos fazer De acordo Com a nossa vontade Deus E nem perguntamos ao Senhor Deus É isso que o Senhor Quer pra mim Não Nós oramos da maneira Que falei Jesus Eu quero Não deixe nada atrapalhar Esquecemos que o Senhor É Deus Oh pai Eu sei o que sabe o melhor Ajuda-nos aqui Daqui pra frente Deus Como tem a canção Daqui pra sempre É só Jesus Sempre com a direção Pai Sempre o Senhor Dirigindo Agora pai O que está O que não foi De plenamente De acordo Com a tua vontade Que essa pessoa Não fique chorando Pai Se lastimando Porque ainda há tempo A Bíblia diz que É santo Se santifica mais ainda Você pode santificar O seu casamento Talvez você diga É verdade Pai Ele faltou direção Na época Agora não é pra você Ficar reclamando Não Lembra de gostar Do marinho Pelo contrário Para amá-lo Mais ainda De Deus Eu vou abençoar Abençoa o teu marido Abençoe a tua esposa Abençoe agora A tua casa Abençoe a família Do teu marido Que tem te dado Muito trabalho Abençoe a família Da tua esposa Abençoe agora A tua vida profissional Abençoe o teu trabalho Onde você está A empresa que você montou O comércio A loja E não retroceda Não volte atrás Agora você pode Santificar Você pode pedir misericórdia Fica comigo Fica comigo Mesmo que eu não tenha Pedido a tua direção O Senhor é misericordioso É como o pai Ou ele queria tanto Que o filho fosse um médico Mas assim Peça pelo amor dele E diga pra ele Fica comigo Abençoando a minha casa Abençoando o meu lar Ou abençoando a minha empresa Abençoando o meu trabalho Jesus eu te pego Ou no início da reunião Eu falei aqui Que o Senhor faria milagres Hoje Dá fertilidade pra essa mulher Deus Agradar o marido Que tanto espera um filho Deus Dá fertilidade pra ele Deus Agradar a esposa Que tanto espera um filho Jesus amado Jesus é querido Derrama aquela bênção De prosperidade Para que a pessoa Saia do vermelho E veja que o Senhor Não está revoltado com ela O Senhor não está irado com ela Que o Senhor é Deus de amor O Senhor é Deus de misericórdia E ainda que ela não tenha Te consultado Ainda que ela não tenha Pedido a tua direção Ela está agora Aclamando misericórdia Alcança a empresa Deus está no vermelho Alcança a pessoa endividada Alcança a pessoa Que perdeu o emprego Que ficou sem nada Deus Oh Venha a bênção de Deus Alcança a pessoa Que está orando comigo Segura a bênção E não tem feitiço Não tem macumba Esqueça o passado Você não tem um Deus De vingativo Ou um Deus irado Você tem um Deus De amor Um Deus de misericórdia Que está abençoando Tudo que é seu agora Ele está colocando a bênção Em tudo 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 No teu corpo A tua mente Que anda muito agitada Que anda muito inquieta Que anda muito desassossegada Você que perdeu a autoestima Se abateu muito Ou com uma crítica do marido Ou com uma crítica da esposa Você está se levantando agora Está abençoando o seu marido Está abençoando a sua esposa Ou você que está desesperado Porque você sentiu Que não teve a direção de Deus E por isso o vermelho É constante na empresa Hoje você entendeu Que ele é amor Que ele é misericórdia E ele está abençoando você Obrigado Pai Pelo teu grande amor Oh Receba a bênção de Deus Receba o milagre Que vem do alto Porque a bênção Vem do alto Levante as mãos Para louvar Oh Para agradecer Ao meu Para dizer obrigado Jesus Pela tua misericórdia Oh Para segurar a bênção Que desceu Sois você Má de Deus Oh Grande É o Senhor E perdoar Ele abençoa Quando vem O perdão Vem a bênção Quando Davi recebeu o perdão Ele recebeu a bênção Para ser rei Sobre todo Israel Receba a bênção de Deus E reine em todas as áreas da sua vida Oh O Senhor Que é você por fim O Senhor Que é você Agradeço ao céu E digo obrigado Senhor Pelo teu amor Obrigado pela tua misericórdia Eu vou vencer Oh Maravilhoso Eu te abençoo Meu irmão Eu te abençoo Meu irmão Ou eu coloco a bênção de Deus Sobre a tua vida Esse amor de Deus Sem igual Sem igual Esse amor Ou esse amor incomparável Esse amor de Deus é lindo Esse amor nos constrange Maravilhoso Maravilhoso Rei de Abraão O diabrão se tornou Abraão Ele fez algo que não foi a direção de Deus Mas eu não estou culpando Abraão Deus não ficou apontando o dedo para ele Deus o abençoou Oh Deus está te abençoando E a glória da segunda casa será maior O amor será dobrado entre você e seu esposo e seu esposo Creia na salvação de Deus Creia que a bênção chegou Aleluia Ele é maravilhoso Lindo, lindo, lindo O diabo é lindo Seguro a bênção A bênção em todo Não esqueça de Abraão Para Abraão Oh de Jacob Para Israel Oh de Efraim No lugar de Manassé Segura a bênção Segura a bênção Oh dica obrigado Senhor Diga obrigado Senhor Pelo teu amor Pela tua mistério Eu seguro a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Segura a bênção em nome de Jesus. Jesus é bom.